Hoje é teu dia bro, bro, bro Hoje é teu dia bro, bro, bro Feliz crescer, bitter, bitter, bitter Feliz crescer, bitter, bitter, bitter Hoje é teu dia Hoje é teu dia Hoje é teu dia bro, bitter, bitter Hoje é teu dia Que Deus abençoe a tua life, mano Que concretize todos os teus planos Eu lhe desejo prosperidade, saúde Muitas beats e muito que venha Muitos anos de vida Continuem firme na corrida Os céus dizem que parar é morrer Então siga em frente Não liga para o que dizem seus fakes Vai lutar com todos os teus tradis Da fé é só a fim de morte Não brinde até o dia Mas curtir até a matina Hoje é teu dia bro, 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 bro Feliz crescer, bitter, bitter, bitter Feliz crescer, bitter, bitter, bitter Hoje é teu dia Hoje é teu dia Hoje é teu dia Hoje é teu dia Bira, bira, bira Hoje é teu dia Dia Obrigado de tudo que você andou a fazer pra mim A distância é muito longa Mas de derrubo é muito greta Ai, ai, que amizade Feliz crescer, feliz crescer Ainda tu estás a boca Tudo é pra ajudar a família e a cota Eu te desejo de bom que é na vida Muito mano e melhor dia Agradeço a por ter bem nascido Quanto é o sucesso que tá imitado Agradeço a gente bastante na tua cota Por te dar muita coisa em compasso Mais amizades Quês Hoje é teu dia Bro, bro, bro Hoje é teu dia Bro, bro, bro Feliz crescer, bitter, bitter Hoje é teu dia Hoje é teu dia Hoje é teu dia Bira, bira, bira Hoje é teu dia Dia Adexi Music Adexi Music Adexi Music Hoje é teu dia Tchau Dois Tchau Tchau Obrigado.